Olá pessoal, me chamo Pedro Emanuel e hoje de maneira simples e rápida eu vou estar trazendo um vídeo bem simples como uma dica para aquelas pessoas que gostam de transformar as suas imagens em um cartão, você utilizando apenas esse aplicativo chamado Voyola. Então qualquer dúvida nesse processo, podem deixar nos comentários que eu respondo a todos. A primeira coisa é vocês acessarem a Play Store e pesquisarem o nome de Voyola, é um nome bem diferente, ele utiliza inteligência artificial para fazer essa conversão da sua imagem, ele vai fazer isso de maneira automática, então basicamente vamos instalar o aplicativo, não tem nenhum tipo de recepção, é totalmente gratuito, Então vai ficar uma dica para vocês aí que gostam né, para vocês divulgarem aí no Facebook, beleza? Divulguem para os seus amigos né, para que eles conheçam esse aplicativo que é muito legal. Eu já peguei algumas imagens de alguns famosos para vocês verem como que fica de uma imagem com alguém conhecido, um rosto conhecido. Então basicamente vamos abrir o aplicativo, como eu já baixei as imagens, ele já vai estar na minha galeria. Para vocês conseguirem encontrar essas imagens, vamos escolher qual tipo de imagem que a gente quer gerar. Ele dá várias opções aqui para a gente estar gerando, ele dá várias opções aqui para a gente estar utilizando né, esse aplicativo. No caso aqui, você pode escolher o Cartoon, então ele mostra um preview de como que fica a imagem em Cartoon, como se fosse desenho mesmo. Tem esse aqui ó, Renaissance, esse aqui é já um pouco mais diferente, 2D Cartoon, é um pouco diferente também, e tem o Caricatura. O Caricatura, e também tem a opção de você fazer a sua caricatura, beleza? Eu vou pegar uma imagem minha, para mim estar fazendo esse teste, para ver se fica legal. Então vamos lá em Caricatura né, eu vou escolher essa opção, ter permissão para acessar a sua galeria. Então vamos aqui em Permitir, e aceita essa permissão. E caso você for utilizar a câmera do telefone, aí você também tem que dar uma permissão aqui embaixo tá? Vou pegar a imagem aqui e já volto. Pronto pessoal, já temos a nossa imagem, basta você clicar sobre ela, que ele vai te fazer o efeito, beleza? Vamos aguardar. E aqui ficou o nosso efeito, ficou bem diferente tá? Porque o meu rosto ele ficou bem desfocado, e eu peguei a imagem do WhatsApp, também não ajuda muito tá? Se você tiver uma foto que apresente melhor o seu rosto, quanto mais próximo ali o seu rosto, melhor. Esse aqui é a minha ó, olha a da forma que ficou, tem várias opções, você pode escolher a opção que você quer e efetuar o download tá? Nesse caso eu vou voltar e vou pegar agora uma imagem de um famoso, para você ver a diferença da qualidade da imagem. Então é importante que você utilize alguma imagem que apresente bem o seu rosto tá? Tem algumas propagandas que a gente tem que ficar pulando, porque o programa é gratuito né? Então ele apresenta algumas propagandas. Ó, para você ver como que ficou a imagem desse famoso ó, ficou bem melhor do que a minha né? Por conta da qualidade da imagem. Aí você pode escolher qual que você quer utilizar. Beleza? Vamos lá em Cartoon e vamos utilizar um outro modelo ó. Cartoon 3D. Vou colocar minha imagem novamente e vamos processar. Ó, para você que em Cartoon, como a minha imagem também não tá legal, ele apresenta de uma forma. Você escolhe qual você quer e baixa. Vamos colocar agora de um famoso novamente. Ó pessoal, como que ficou a imagem bem nítida né? Então ficou a dica aí para vocês, vocês vêm aqui em cima ó, e vai ter a opção de você compartilhar. Se você vir aqui mais ó, você tem a opção de compartilhar através de algumas redes sociais que você tiver instalada no seu aplicativo tá? No seu telefone. Nesse caso você pode vir em salvar e você salva aí no seu dispositivo, beleza? Nesse caso aqui eu ia salvar todas as imagens. Para mim salvar apenas uma, eu escolho qual eu quero. Se eu quiser essa, eu venho aqui na parte superior com essa setinha para cima e venho na opção de salvar, beleza? Qualquer dúvida pessoal, deixe nos comentários que eu respondo a todos. E é isso pessoal, até mais. E é isso pessoal, até mais.